Vocês ainda não conhecem meu novo programa? Eu sou Maria Brollo e toda quinta-feira eu vou estar com vocês no A Física na Cozinha, onde eu vou levar vocês para explorar esse mundo fantástico da física comigo. E por que não começar dentro do laboratório que todos nós temos em casa? Isso mesmo, a cozinha. E aí, bora lá? Bem-vindos a mais um episódio da Física na Cozinha. Eu sou Maria Brollo, doutora em Física e também formada em Confeitaria. E hoje a minha cozinha é aqui, em Brasília, no meio do lago Paranoá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre garrafa térmica. Mas antes de falar sobre garrafa térmica, a gente precisa entender primeiro o que é calor. O calor é um tipo de energia passada de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre dois corpos, não existe calor. Essa transferência de calor pode ocorrer de três maneiras distintas. Condução, convecção e radiação. A condução de calor só acontece quando as coisas se tocam. Passa de molécula a molécula do material. Por exemplo, quando você pega alguma coisa que acabou de sair do fogo. A convecção, por outro lado, pode ocorrer sem a necessidade de contato direto, devido ao deslocamento de massa de um fluido. Por exemplo, quando você coloca a mão dentro de um forno de casa. E a radiação é a transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. A gente já falou de ondas eletromagnéticas aqui no episódio de micro-ondas. Se você não viu, vai lá conferir. E esse exemplo é o calor que a gente sente do sol, que hoje aqui em Brasília tem bastante. No último episódio eu te ensinei a fazer um maravilhoso café. Não viu? Vai lá conferir o vídeo. Mas e por que meu café esfria? Como o café está numa temperatura muito maior do que o ambiente, o calor ele flui rapidamente da bebida para os arredores. Esse calor ele pode ser perdido por condução, porque a sua xícara está numa superfície, por exemplo, numa mesa. Pode ser perdido por convecção, porque o ar diretamente acima do café ou ao redor da xícara, ele será aquecido e ele começa a se mover. Então ele pode ser também perdido por radiação. Juntas a condução, convecção e radiação, transforma o seu cafezinho quentinho e gostoso numa frustração totalmente gelada. Para evitar isso, você pode colocar o seu café numa linda garrafa térmica. A maior parte das garrafas térmicas tem uma câmara interna e uma capa externa. Ela pode ser de plástico ou de metal. E ela pode ser separada por duas camadas de vidro com vácuo entre elas. O vidro geralmente é revestido com uma camada de metal reflexiva. Alguns modelos acabam eliminando o vidro, porque ele é muito frágil. Então eles substituem por duas camadas de aço inoxidável com vácuo no meio e uma camada refletora entre elas. Também há uma rolha, uma rosquinha, que é bem apertada na superfície da garrafa. O vácuo que está entre essas duas camadas, ele impede a transmissão de calor por condução. Essa tampa bem apertada, ela evita que o ar entre ou saia do frasco, então a convecção também é reduzida. E a radiação? Quando a radiação infravermelha tenta deixar o líquido, o refletimento reflexivo da câmara interna reflete de volta para dentro. As garrafas térmicas também podem funcionar com bebidas frias. Se o calor não pode escapar de um frasco a vácuo, também não pode penetrar no ambiente. Essa tampa impede que o calor entre por convecção do ambiente. O vácuo interrompe a condução de calor de fora para dentro. Agora os cientistas também usam garrafas térmicas, mas a gente no laboratório costuma chamá-los de Dewars. Isso porque a ideia foi originalmente concebida no início da década de 1890 por um cientista escocês chamado Sir James Dewar. E aí, gostaram desse vídeo da física na cozinha? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui o que mais você gostaria de ver e saber do fantástico mundo da cozinha. Quais as suas curiosidades, dúvidas e sugestões? A ciência mudou o mundo! Até o próximo vídeo!